Marques e Vitor foram dois caras que quando aposentaram eu chorei é mesmo? aí ó o olho é enche d'água até hoje o dia do Marques é o dia que ele levantou a camisa né aquele jogo do Ipatinga né é eu tava no aquele jogo é ideia é que eu tinha falado com ele porque ele tinha feito aquilo uma vez no Independência e eu tinha achado do caralho lá atrás aí eu falei pô Marques faz isso faz isso eu falei com ele umas três vezes faz isso quando você fizer um gol faz assim e tal igual você fez lá da outra vez e tal não sei se ele lembrou se aquilo ficou no inconsciente dele de alguma forma ou se não tem nada a ver também mas eu acho que foi por causa do que eu falei na cabeça dele que ele fez aquilo foi do caralho o Marques era um fã e o Marques é um cara gente boa o Marques é um cara que ele é fenomenal como pessoa também assim como o Hulk como pessoa um cara extraordinário o Marques também é um cara monstruoso ele trata todo mundo super bem o Vitor a mesma coisa e isso faz diferença assim na hora de você selecionar sua prateleira de ídolo sabe o maior jogador que vestiu essa camisa foi o Ronaldinho Gaúcho o maior jogador que vestiu a camisa foi o Ronaldinho Gaúcho não quer dizer que ele tenha sido o maior da história do clube um cara com bola de ouro campeão do mundo tudo que o Ronaldinho representa para o futebol mundial a gente não pode falar que ele não é o maior que vestiu a camisa mas maior para a história do clube aí a gente vai entrar numa Seara que vai vai muito para o individual não sei dessa sua resposta é muita diferença nisso não eu não para mim o Ronaldinho não é o maior jogador da história do Galo mas ele é o maior jogador que já vestiu a camisa do Galo entendeu pela história toda que ele tem mas aí você vai entrar em maior jogador da história do Galo e aí você vai entrar em discussões de épocas porque quem viu o Mário de Castro fazer 197 gols em 100 jogos não vai esquecer do que ele fez quem viu o Reinaldo fazer o que ele fez não vai esquecer e aqui aí você pega Madi Castro Guará Reinaldo Dadá Mão de Onça Cafunga e uma série de jogadores que tiveram a importância dele na história para aquele momento para aquelas pessoas que viveram naquele momento hoje em determinado momento eu achei o Marques o maior jogador desfobre o Galo porque eu não vi o Reinaldo a gente não viu o Reinaldo só por vídeos e tal não tivemos essa referência de ídolo de Reinaldo hoje a referência de ídolo do torcedor atleticano é Tafarel Marques Tardelli Ronaldinho Gaúcho Bernard chegando agora em Vitor Hulk não sei o que para mim se você fala assim para mim quem que é o maior jogador do Galo para mim é o Vitor mas o Hulk caminha passos largos para passar o Vitor com esse título da Libertadores que vem esse ano se Deus quiser mas para mim Alson Vitor é o cara que mudou a história do Atlético porque se não fosse aquele momento ali podia ter Ronaldinho podia ter Tardelli que seria o Atlético cagado cagado de sempre se não fosse o Vitor e mais se não fosse aquele momento ali aquela vitória aquilo que o Ronaldinho fez talvez o Hulk não estivesse aqui hoje então para mim o Vitor foi o cara da virada de chave da história do Galo engraçado você falou uma coisa que eu nunca tinha pensado e não só nesse lance que é um lance mega individual e a coisa do goleiro a vinda dele também a tuitada do Calho agora nós temos um goleiro um bom time começa por um goleiro toda a torcida chata agora nós temos um goleiro ali foi uma virada de chave também de elenco nós tiramos um cara do Grêmio que era um concorrente nosso e um titular e uma troca pelo Erley que era um cara que era perseguido pela torcida então você teve ali e aí tinha pensado nesse lado pois é e aí você pega algumas coisas que o Alexandre Calil fez né